Início da rodada Agora que já é a segunda vez que eu pego esse tipo de hacker Caraca Eu pego esse tipo de hacker, tipo, debaixo do chão, lá na oil, velho Acho que é tipo um hacker específico para aquele mapa Ah, droga Ah, eu resolvi gravar na anger de novo, acho que não pega esse tipo de cheater aqui Foda maluco, o cara é tipo, embaixo do chão, matando a galera, velho, na cara dura Quem quiser me adicionar aí, pode adicionar lista de amigos aí, só colocar lá Dan Geek Se quiser jogar comigo um deathmatch Que é nóis Ah, eu tô com a Galio aqui agora, eu liberei ela faz muito tempo, não lembro E ela é boa pra caramba Ela é rara, né Tem um... um recuo um pouquinho alto, é meio difícil acertar quando tá... muito longe Mas só questão de costume Você pega a manha da arma O dano dela é bom também Não é... não é tão baixo assim Não é tão baixo assim Não é tão baixo assim O louco, maluco Nossa, o cara aqui, eu nem tinha visto Ah, não dava O HP tava baixo já O cara cresceu aqui Vou pegar uma granada pra pra... Nossa, ah, eu tinha matado na HE, mas não... não matei Eu quero liber... ah, o cara aqui Oh, correu Nossa, eu desenhei o mapa Nossa, maluco Eu desenhei no chão, maluco, cara Tira, cê é louco A hora que eu dou uma snubada, pepa caramba aqui O cara... O cara... Nossa, não matei O cara tava aqui em cima, mas ele tava... pra cá Ah, nossa, maluco Nossa, maluco Ah, filha, eu queria liberar aquelas armas ultra raras, mano, só que é difícil pra caramba pra aparecer. Nossa, velho. Caraca, os caras estão recuperando bases. Ô, louco, morreu tudo pro mundo aqui. Ah, não, era o meu. Caraca, os caras travaram eles na base. Ah, tem outro. Ô, louco. Esse é o HS, mano. Uh. O cara está recuperando aqui. Ah, foi assassinato. Ah, granada. Mata. Ah, recupera. Nossa. Tomei todo mundo na H.E.A. Tem outro aqui. Uh. Fumaça azul. Eu não sei o que é diferente da fumaça azul pra vermelha. Vermelha embaça visão, mas azul não sei o que que é. Não deu pra salvar o cara. Não deu pra salvar o cara. Olha, eu vi um aqui. Ah, velho. O HP estava muito baixo. Nem dava. Não deu pra vermelha. Vou ajudar o cara aqui. Eu achei da hora pra caramba o sons. Eu não sabia que dava pra... Como é que... Fazer pra usar, né? O que provocaram mais da horinha. Poder dar essa risada. Como é que... O que os caras estão travados na base agora? Aqui. Nossa. Amor, já não é a mina terrestre. Ah. Tem um garante que tá. Caraca, matei ainda. Olha o camper aqui. Ah, camperzinho safado. Agora vê se a gente pega ele na granada. É desse aqui, né? Eu acho. Não, acho que não é desse aqui, não. Não, não. Olha lá ele. Ah. Caraca, como é que ele não morreu na... Na granada, mano? Sai, sai, sai. Ah. Eu vou pegar ainda. Nossa, a gente jogou a granada certinho lá. E não pegou no cara, velho. O cara ali, velho. Nossa, deixou o parceiro morrer. Não pegou nada. Não pegou nada. Vamos verificar se tem a mina aqui, né? Olha lá, eles colocam e já... Cadê o cara? Nossa, que hora que eu não enxergo nada no jogo, mano. Mata, mata. Mata. Fizendo um caminho de bala no cara, maluco. Olha o cara de novo aqui. Ai, meu Deus. Vamos por aqui, ó. O que ele passa aqui. Ficou mais bala. Ah, mata. Ajuda, ajuda. Valeu. Ah, sai daqui. Tem mais uma granada? Olha aqui. Ai. Acho que o cara passou por aqui, ó. Vou pegar na faca. Ah. O cara foi mais rápido. Nossa, tá cheio aqui. Ah. Não sei se eu consigo jogar uma granada. Ah, mas até eu chegar lá já me moveram. Nossa, maluco. Aperteu direto na cabeça. Eita. Acabou no mapa já também. Nossa, a hora que o cara foi da... Derrapada, eu... Apertei na cabeça. Vamos, vamos contra ele aqui, ó. Mata. Ah. Caraca, maluco. Que cagado. Uh, ganhamos. Ah, isso aqui é AK, né? Eu... Foi em primeiro. Ah, até que a gente não foi tão ruim, né? Eu matei 29, morri 10 e 9... Night Shot. Eu queria ter jogado a oil, né, mano? Mas, tipo... Tá dando muito cheater naquele mapa. O cheater avançando o mapa ou morrendo lá do cara debaixo do chão, maluco. Safado. Aí eu vim gravar na Angar aqui mesmo. Com medo de pegar outros... Outros cheater lá. É isso aí, galera. Valeu e falou! Tchau! 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 Tchau!